Na hora de fechar contratos de prestação de serviços como telefone, TV paga, internet, o consumidor não costuma enfrentar muitos problemas, é muito fácil. Mas quando chega o momento de cancelar esses tipos de contrato, a dor de cabeça costuma ser grande. No quadro Espaço do Consumidor de hoje, vamos falar dos direitos que o usuário tem quando desiste de um serviço, mesmo quando há um contrato com tempo pré-determinado. Para isso, eu converso agora ao vivo com um parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Uma honra estar aqui. Quer dizer que é fácil contratar, mas na hora de desistir do contrato, é difícil. Ah, muito diferente, Antônio, muito diferente. Na experiência que nós temos no IBDEC, no lado ao longo desses anos, eu quero dar algumas dicas para o nosso telespectador. Primeira coisa, quando você quer rescindir um contrato numa relação de consumo, telefonia, escola, TV a cabo, plano de saúde, seguro, enfim, imóvel que você comprou parcelado e está pagando, você nunca pode perder todo o seu dinheiro. Isso é considerado uma cláusula abusiva. Muitos contratos preveem isso, principalmente passagem aérea. Quando você compra aquela passagem promocional, aí você quer remarcar ou mudar a multa maior do que o preço que você pagou. Isso não pode? Não pode. Pelo Código de Defesa do Consumidor, não há hipótese do consumidor perder todo o dinheiro que ele aplicou no negócio. Qual que é o limite da multa de uma rescisão contratual? A multa nunca pode passar de 20%. Regra geral, ela é de 10%. Como você vai saber? Se passou de 10%, já acendeu o alarme, você deve consultar Procon, IBDEC ou um advogado para saber se está dentro da regra ou não. Explicando melhor, 20% do valor total do contrato, 20% da mensalidade, 20% do que ainda resta do contrato. Então, do saldo devedor que resta, mas olha só, vou falar um exemplo de escola agora que está tendo muita consulta nesse período no IBDEC. Os pais agora no meio do ano estão aproveitando a série para mudar os filhos de escola. Eu tenho ali duas escolas que estão cobrando 20% sobre o ano todo. Isso é abusivo. Na pior hipótese, esse pai ou essa mãe quer tirar o filho da escola, eles teriam que pagar 10% sobre o saldo remanescente, ou seja, sobre os próximos seis meses de aula e não 20% sobre o total. A multa de 20%, ela só cabe em casos específicos. Por exemplo, um cliente, um consumidor chegou lá agora, ele comprou um terreno parcelado e ele pagou poucas parcelas e a empresa falou, olha, mas eu paguei corretora, eu paguei a parte de marketing. Então, num caso específico, ela consegue demonstrar que ela pode cobrar mais de 10%, mas nunca ser superior a 20% do que o consumidor já gastou. Então, esse é um alerta básico. Uma coisa muito clara para o nosso telespectador Antônio, se você vai receber um contrato porque você não está satisfeito, não estão te oferecendo o que foi combinado, o que foi dito pelo consumidor, quando dá a contratação, aí você não tem que pagar nada. Por exemplo, você contratou 10 gigas de internet, alguma coisa assim, um pacote grande para a sua casa e aí a empresa vai lá e fala, olha, não está chegando a velocidade que você contratou aí, você não quer mais esse serviço, Antônio? A culpa não é sua, a culpa é da empresa. Aí o consumidor recebe de volta tudo sem multa, sem qualquer tipo de penalidade. Agora, no caso do contrato, se a pessoa assinou um contrato prevendo uma multa superior a esses 20%, mesmo ele tendo assinado esse contrato, o consumidor pode exigir como multa no máximo os 20% ou aí vai ter que cumprir o contrato? Não, a maior parte dos contratos, Antônio, tem cláusulas abusivas, que afrontam com a defesa do consumidor. Muito comum, em caso de imóveis, por exemplo, você vai comprar um imóvel, você faz só uma proposta, começa a pagar, meses depois vem o contrato. Quando você vê se o contrato não está adequado, você pode desistir sem multa. Casos de telefone, você vai, por exemplo, você comprar um chip, você pode comprar em qualquer loja, você compra em loja terceirizadas. Depois você vai ver as suas obrigações. Então, o consumidor pode desistir do contrato, sim. E se o contrato tiver uma cláusula abusiva, você, consumidor, pode buscar o PROCON, o IBDEC, o Juizado e obter o reconhecimento dessa abusividade. Agora, e o tempo para a rescisão desse contrato de prestação de serviço? Tem um prazo também, por exemplo, vamos supor, assina-se o contrato hoje. Amanhã já pode querer desistir, ou mês que vem, como é que é isso? Tem um prazo? Não, tem o seguinte, toda vez que você pede um produto, um serviço, sem ver o produto ou o serviço, ou seja, você pediu por telefone, por catálogo, pela internet, você tem sete dias para desistir sem qualquer penalidade. É o direito do arrependimento. Agora, se você começou a fazer, por exemplo, o pagamento de um curso e foi desempregado no primeiro mês, você pode desistir. Vai haver uma penalização, mas sempre dentro dessa regra. Não há uma... a lei não fala de um prazo mínimo que o consumidor tem que ficar no contrato. Ele provou que a situação dele mudou, ele tem o direito de rescisão desse contrato. E isso nós estamos falando aqui é mais em relação à prestação de serviço, é isso? Não, de produto também? De produto também. Numa regra geral, é isso. Quando há um produto, o que muda, o que muda é que as partes não podem ter um benefício, se beneficiar com o dinheiro do outro. Então, por exemplo, se eu comprei um produto e eu quero desistir, aí nós temos que analisar a questão de devolução do produto ou não. As regras que eu falei até agora, típicas de prestação de serviço. Mas o que eu quero dizer é que o conceito geral, Antônio, o princípio, é que ninguém pode ser pego de surpresa. Você não pode sentir que você caiu numa pegadinha e você não pode sentir que você está perdendo todo o seu dinheiro. Vocês sempre orientam, a gente tem que resolver a situação entre as partes. Não resolvendo, se não houver um acordo, procura-se quem? Procura-se o PROCON, Juizado do Consumidor, Juizado do Especial Pequenas Causas? O PROCON você pode procurar sempre que você quer resolver o problema, que você não vai pleitear uma indenização ou alguma coisa do gênero. Por quê? Quando você quer uma indenização, o PROCON não pode dar o Juizado Especial ou uma ação na Justiça comum. Uma coisa muito interessante que o nosso telespectador pode saber é que ele pode também, antes de entrar na Justiça, para pedir uma indenização, ele pode ir em Mato Grosso e no Sejusque. Todo o fórum abriu esse Sejusque, que é a central de mediação. Então, antes de entrar com a ação, ele vai no fórum e fala, olha, eu quero passar pela mediação com o fornecedor do meu serviço. E aí eles marcam uma audiência, sem você fazer petição, sem contratar um advogado, e tentam resolver lá com o pessoal gabaritado e treinado para isso. Eu tenho tido muito êxito nesse tipo de procedimento e fica a dica aí para o nosso telespectador. E isso em todas as comarcas do estado? Quer dizer, chegou no fórum lá, procura esse setor? Exatamente. Mato Grosso é o estado do Brasil que mais tem a Sejusque. Praticamente estão em todas as comarcas, algumas estão implantando, mas você pode procurar a Sejusque. É novo esse procedimento, então muitos advogados, muitos operadores de direito ainda não conhecem, mas já está vigente e é um serviço maravilhoso que eu recomendo. Muito obrigado, até semana que vem. Até semana que vem e eu agradeço o nome do IBDEC.